Só alguém que conhece sabe as batalhas e as lutas da gente Pode encarar o que vem pela frente com fé e esperança mudar nossas vidas Ele está preparado pra trabalhar pelo nosso Brasil Os caminhoneiros e o povo se uniu É Álvaro Dias, 19, confirma Quero um país melhor, com mais segurança e educação Saúde e emprego e sem corrupção Que a honestidade reine para sempre Mas pra coisa mudar é preciso de alguém que olhe por nós O povo tá junto em uma só voz É Álvaro Dias, nosso presidente Eu voto 19, Álvaro Dias e não abro mão Os heróis da estrada e a população Merecem sonhar com um futuro novo Eu voto 19, Álvaro Dias e a gente da gente Já provo que é um homem competente Tenha confiança e o respeito do povo Quero um país melhor, com mais segurança e educação Saúde e emprego e sem corrupção Que a honestidade reine para sempre Mas pra coisa mudar é preciso de alguém que olhe por nós O povo tá junto em uma só voz É Álvaro Dias, nosso presidente Eu voto 19, Álvaro Dias e não abro mão Os heróis da estrada e a população Merecem sonhar com um futuro novo Eu voto 19, Álvaro Dias e a gente da gente Já provou que é um homem competente Tenha confiança e o respeito do povo Eu voto 19, Álvaro Dias e não abro mão Os heróis da estrada e a população Merecem sonhar com um futuro novo Eu voto 19, Álvaro Dias e a gente da gente Já provou que é um homem competente Tenha confiança e o respeito do povo Fala presidente, Álvaro Dias 19 Tenha confiança e o respeito do povo